É com muito gosto e com muita satisfação que a União das Freguesias de São Lázaro e Sérgio de Souto se associa à comemoração dos 157 anos da Associação Comercial de Braga. Temos com a Associação Comercial de Braga, que é uma associação dinâmica, próxima dos seus associados e do tecido empresarial da região, e dizia eu que temos com a Associação Comercial de Braga as melhores relações institucionais, sendo que nos últimos anos a União das Freguesias tem se associado também a algumas das iniciativas que a Associação Comercial tem desenvolvido. Em nome da União das Freguesias, endereço à Associação Comercial de Braga um forte abraço pela comemoração destes 157 anos e dizer-lhes que a União das Freguesias estará sempre disponível em tudo aquilo que a Associação precisar, estará sempre disponível em acertar em comum ações que levem a proporcionar uma melhor qualidade de vida dos nossos cidadãos, dos nossos comerciantes também. Os parabéns à Associação Comercial de Braga.